Flávia escreveu no Facebook, nos seus filmes você é sempre responsável por alguém? Mestre, pai, marido? Você é assim mesmo ou é só um show de atuação? O Telecine foi até Hollywood levar a pergunta para Liam Neeson e ele respondeu. Sim, eu gosto de pensar que sou, sim, muito bem. Eu sou meu pai e eu me importo, claro, sobre meus filhos muito, muito bem.